Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino do Big Games Fundo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo que esteja em parte e trago excelentes notícias, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia e saiu muita coisa hoje, tá? Mas antes das informações que vocês viram no título dessa personagem que vai, que possa ser 5 estrelas, tomara que seja, mas vamos lá primeiro, começando pelo Deserto de Sumero. Sim, Deserto de Sumero é gigantesco. A área ali do Deserto é muito maior que a área ali tropical, florestal ali de Sumero. Então a parte maior até agora de Sumero é o Deserto. O Deserto se destaca mais. Então tá a parte aqui na imagem, tô pegando o red, tá bem bonito, tá? Na verdade, o Deserto, se você pegar a imagem aqui, o Deserto tá maior que Nazuma, o Deserto tá maior que Mondestat, o Deserto tá maior a área, praticamente o Deserto de Sumero é do tamanho de Liyue, pra vocês terem noção. É muito, muito grande, tá? Muito grande mesmo. Eu não sei se já as partes de Sumero, a maioria vai ser deserto, senão vai ter mais ambiente florestal e tal. Mas o que tá na imagem aqui, tá muito grande a área do Deserto, tá? Enfim, aí também saiu a foto do... foto não. No vídeo, o Celi verde, né, que é o Celi de dentro, não mudou nada. O único Celi diferente é somente o de Eletro, tá? Agora, o de Mondestat, de Liyue, todos são iguais, tá? A diferença é que só o Celi de Eletro é diferente. Esse aqui, o que mudou foi só a cor, né? Mas, enfim, agora também saiu a árvore de Sumero e com as premiações que vai ter. Então, começando aqui, saiu o vídeo, né? Então, a primeira parte vai até level 20. O total dela, se eu não me engano, é 50 ou 60. Então, a primeira recompensa do level 1 dessa árvore vai ser resina frágil, mora e minério. Todos vão ter mora e minério, tá? Então, o que vale aqui é o primeiro que eu vou falar. Então, level 1 é a resina frágil, né? Level 2, a gente vai ter 2 tiros familiar. O level 3, a gente vai ter livro de talento. O level 4, a gente vai ter um protótipo da arma do ferreiro de Sumero. Level 5, a gente vai ter uma coroa. Level 6, mais talento. Level 7, mais tiro familiar. No caso, vai ser 2 tiros. Level 8, uma chave de santuário de Sumero. Level 9, mais livro de talento. Level 10, 2 tiros entrelaçados. Level 11, resina frágil. Level 12, mais 2 tiros familiar. Level 3, livro de talento. Level 14, mais protótipo. No caso aqui, no primeiro protótipo deu de espada. No level 14 aqui, deu protótipo de espadão. Level 15, coroa. Level 16, talento. Level 17, 2 tiros familiar. Novamente, tá dando bastante tiro familiar. Level 18, outra chave de santuário. Level 19, mais item de talento de livro. E level 20, 2 tiros entrelaçados. E tem mais. Level 21, resina frágil. Level 22, mais destino familiar. Level 23, mais talento. Level 24, protótipo de lança de Sumero. Level 25, coroa. Level 26, talento. Level 27, 2 tiros familiar também. Level 28, outra chave de Sumero. Level 29, livro de talento. Level 30, mais 2, 2 tiros entrelaçados. Level 31, resina frágil. Level 32, mais 2 tiros familiar. Tá dando bastante tiro familiar. Quem ruxar essa árvore aí, mano, vai conseguir os personagens ali do mocheiro tranquilo. Level 33, livro de talento. Level 34, protótipo de livro. Level 35, coroa. Level 36, talento. Level 37, mais 2, tiro familiar. Level 38, chave de Sumero. Quando falo chave de Sumero é o santuário, tá? Level 39, talento. Level 40, mais 2 tiros familiar. Familiar não, 2 tiros entrelaçados. 41, resina frágil. 42, familiar, mais 2 tiros familiar. 43, talento. 44, refinamento não. É, protótipo pra fazer arma do ferreiro de Sumero, de arco. 45, coroa. 46, talento. 47, destino familiar novamente. 48, itens de artefato. 49, talento. E 50, mais 2, mais 2 tiros entrelaçados. Então, o level máximo dessa árvore leva 50, não é 60, beleza? Agora vamos pras informações que interessam. É o seguinte, raridade de DRA, possivelmente mudado. De acordo com os dados em 3.0, DRA é um 4 estrelas. Mas é possível que elas sejam 5 estrelas. De acordo com uma fonte confiável. É muito cedo para confirmar sobre a sua raridade. Acho que a sua raridade deveria ser questionável agora. Bom, a Rotal era 4 estrelas e passou a ser 5 estrelas. E a Ningguang era 5 estrelas e passou a ser 4 estrelas. Então, não é absurdo essa mudança, tá? Enfim. DRA não será lançado antes da 3.4. Que é triste. Candace estará na 3.1. Candace, na minha opinião, é mais hypada que DRA, porque ela é de 5 estrelas. 5 estrelas não, Candace também é 4 estrelas. Mas ela é inspirada na Cleópatra. Então, pode ser que seja uma boneca ali da pele morena mais hypada. E tenha a pele um pouco mais escura. Eu estou bem hypado na Candace, que é a Cleo. E a Cleo está falando que vai estar na 3.1. E, infelizmente, não poderíamos pegá-la antes da 3.4, no caso da DRA. Ressonância de dendro. Vazou aqui. Vegetação extensa. Proficiência elemental aumentada de 50. Após desencadear reações de queima, aceleração ou superacrescimento, que é hiperblom no caso, todos os membros próximos do grupo novamente têm 30% de maestria proficiência elemental aumentada por 30 por 6 segundos. Depois de desencadear reações intensificadas, hiperblom, burjam, todos os membros da pare próximos novamente mais 20% de proficiência elemental por 6 segundos. As durações e os efeitos acima mencionadas serão contadas independentes. Então, uma reação é uma ressonância de elemento ali para maximizar a proficiência. Uma reação muito... Uma reação não. Uma proficiência muito proficiência não, cara. É uma ressonância muito boa, tá? Uma das melhores, inclusive, pois proficiência elemental ajuda muito no dano, aumenta ali as reações. Então, o dendro é focado em reação e você ainda tem proficiência elemental aumentada na ressonância, que ajuda muito. Então, essas foram as informações de hoje. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!